Nesse vídeo eu vou ter um sonho meio bizarro, ruim mesmo, né? E aí, ao longo do vídeo vocês vão ver o que vai acontecer. Mas já vou dar um spoiler. Eu vou namorar com alguém que eu não deveria. Fica até o final do vídeo pra ver quem é essa pessoa e agora vamos começar o vídeo. Ai, ai, mais um dia aqui na minha casa. Caraca, só que tá noite, né? Tá escuro lá fora. Eu deveria dormir já, já. Mas eu não tô com muito sono. Ah, não. Ah, não. É quem eu tô pensando que é? Será que é quem eu tô pensando que é? Ai, meu Deus do céu. Caraca, que problemão. Peraí, 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 peraí. Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, Noylan. Oi, amor. Amor? Sim, amor. Verdade. Oi, amor. Então, eu vim aqui porque hoje eu tenho que fazer uma coisa muito importante. O quê? Te pedir em namoro. Ah, a gente já tava ficando há muito tempo, tipo, ficando sério assim, sabe? É, sim, sim. Então, eu trouxe um anel de noivado. Mas serve também, porque o tanto que a gente se ama, a gente vai até casar um dia mesmo. Então, não tem problema. Caraca, você realmente trouxe um anel pra mim? Olha que bonito que ele é. Sim, ele é de diamante que eu roubei. Eu entrei no banco da Inglaterra e roubei o diamante da princesa Kate Middleton. Ai, amor, você é tão malvado. Eu gosto tanto disso em você. Obrigado, obrigado. E não foi isso que eu roubei, não. O quê? Só isso, no caso. Sério? Eu também roubei uma guitarra antiga, autografada dos Beatles, pra poder cantar uma música de amor. Uh, é, ô, anel noivado, e tem mais uma coisa que você roubou que você esqueceu de falar. O quê? Você roubou meu coração. Ah, que bonito. Sim, roubei mesmo. Roubou meu coração, tá bom. E também roubei uma flor do quintal do Kira, pra te dar, olha. Ah, que fofinho. Você roubou várias coisas pra mim. Que bonitinho, vou até plantar ela aqui. Prontinho. E agora? Agora eu vou cantar a música que eu fiz, eu que fiz pra você. Uh, você que fez uma música pra mim? Sim. Caraca, que legal. Ela chama Gosto Tanto de Você. Não. Porque eu gosto tanto de você. Caraca, que lindo, tá? Vai, canta. Exatamente. Então eu vou cantar. 3, 2, 1, banda. Cadê minha banda? Eu não tenho uma banda. É, amor, eu acho que você não tem uma banda. Ah, tá, tudo bem. Então, nesse caso, 3, 2, 1. Eu gosto tanto de você, que eu queria te dizer, que eu não sei o que fazer, pra ganhar seu coração. Acabou. Eu tô apaixonada, cara. Você tá apaixonada por mim? Ah, eu tô apaixonada. Você é perfeito. Você é o menino perfeito pra mim, Noyla Malvado, de verdade. Você é incrível. Claro que eu sou. Não tem ninguém melhor do que eu no mundo. É, realmente. E aquele chatinho lá do Noyla Normal, ele é muito sem sal, ele é muito sem graça, sabe? É, é verdade. Eu não gosto nada desse garoto. Eu ia vir pra cidade pra dar um fim nele. Só que eu fiquei pensando, eu não mereço me importar com jeitinho assim. Eu não vou nem ligar pra esse garoto mais. Se ele quiser ficar lá, ele que fique, eu não vou ficar. Realmente. E se a gente puder se unir pra fazer alguma coisa, tipo, pra ele. É que assim, né? Eu supostamente sou do bem e tal, né? Mas assim, não é um negócio que eu gosto tanto. Inclusive, eu ia te perguntar sobre a minha roupa. Será que você tem alguma roupa sua que você possa me emprestar pra eu ficar com uma cara um pouquinho mais de sua mulher? Ah, lá na garagem, eu sei que deve ter tinta. A gente pode pintar toda a sua roupa e você vai ficar tipo vermelho igual eu. Tipo, malvadão. Mas será que as pessoas não vão me confundir com a multi malvada? Ah, não tem problema. Eu já nem gosto mais dela. Então tá bom. Tudo bem. Você que sabe, Noyla Malvado. Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá, amor. Eu acho que eu vou pegar aqui essas flores, caso eu precise fazer mais corante. Só tem spray azul? Por que tem spray azul aqui? Calma, ó. Eu acabei de achar corante vermelho. Ah, tá. Pensei que tava só azul e vermelho. Por isso que eu peguei a flor. Aí você pode pegar aqui, ó. Mas tem muito corante azul ainda. Você gosta dele? Eu até gosto, mas tipo, verde é minha cor favorita, né? Não pode gostar dele. Eu tô falando dele, do Noyla. Ah, então não. Eu não gosto de azul. Não. Muito bem. Então ninguém gosta dele. Muito bem. Então vem cá que eu vou passar uma tinta. Não, não. Mas pega, bota no spray, ó. Coloca aqui. Ah, tá. Na crafting table. Então me dê o spray. Muito bem. Muito obrigado. Cadê? 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 Quero ver. Quero ver como... Olha só, tanto que ficou bonito. Ah, agora sim você tem um spray de verdade pra poder pintar toda a minha roupinha de vermelho. Sim. Então vou passar tudo, hein? Vou passar. Calma, calma. Mas aí eu e você vamos ser o casal mais malvado e mais bonito e estiloso do mundo. Sim, o casal mais malvado e estiloso do mundo. Top. Vai. Tá bom, vai. Eu vou ficar girando assim e você faz, tá bom? Tá, tudo bem. Tudo bem, vai. Um, dois, três e... Certo? Deu certo. Funcionou. Caraca. Ficou muito legal. Agora nós somos os mais malvados do mundo. Deixa eu... Nós somos muito estilosos no nylon malvado. E malvadões. Agora é só treinar a sua risada malvada. Me fala, cadê? A minha risada malvada? É. Calma. Deixa eu tentar algo assim. Não, você tem que fazer mais assim. Vim, agora junto comigo. Exatamente. Viu como você é boa? Nossa, eu estou muito feliz no nylon malvado. Agora eu me sinto uma pessoa mais completa porque eu sou malvadona, entendeu? É. Agora é só chamar o seu vulgo. O seu vulgo malvadão? Exatamente. Porque a gente faz TikTok malvado agora. Olha só, perfeito no nylon malvado. Eu gosto dessa música. E eu acho que eu não vou... Como fala? Senti tanta falta assim do verde, né? Vamos ser bem sinceros. É, quase verde. Não tem nem lugar que tem verde. Só não foi de creche inteira verde, né? Mas vamos ignorar essa parte. Então vamos para o PKXD. Vamos? Roblox. Sei lá, qualquer jogo. Tá bom, qualquer jogo. Vambora, vambora. Não quero mais ficar aqui também, não. Não quero mais ficar aqui. Não, 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 não. Meu Deus. O que aconteceu? Que pesadelo bizarro foi esse que eu tive? Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Eu não acredito que eu saí com isso. Eu não acredito que eu tive esse pesadelo. De verdade, eu preciso ir falar com o Noylan que eu tive esse pesadelo. Porque eu não tô, real, acreditando numa coisa dessas. Simplesmente eu, Mojigal Bear, resolvi pintar a minha roupa de vermelho e virar malvada. E sair do Minecraft? Minecraft, fala sério, né, gente? Fala sério. Eu preciso falar para o Noylan, eu preciso contar para ele. Eu preciso contar para ele que isso aconteceu. Calma, cadê o quarto dele? Aqui, aqui, aqui. Noylan! O salve do vídeo de hoje vai para a Evelyn. Muito obrigada, Evelyn, por fazer parte da multidão. Um beijão para você, tá bom? Valeu mesmo por acompanhar aqui os vídeos do canal. E é isso. Agora, bora continuar esse vídeo. Noylan, 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 Acorda, Acorda. Noylan, bom dia, quer dizer, boa noite, aqui ainda é noite. Boa noite. Eu acabei de ter um pesadelo horrível. Eu acabei de ter um sonho incrível. É sério? Sim, eu tava comendo um hambúrguer que tinha muito queijo. Delícia, hein? Caraca, eu gosto disso. Que fome, eu vou comer, vamos comer o hambúrguer comigo? Eu acho que tá na hora do lanche da madrugada. Deixa eu contar um negócio, enquanto a gente vai comer o hambúrguer. Eu simplesmente sonhei que eu tava namorando o Noylan malvado, tá? E eu que eu deixei ele pintar a minha roupa de vermelho e que eu virei malvada junto com ele e que eu e ele íamos juntos sair e fugir do Minecraft. Você acredita nisso, Noylan? Meu Deus, isso não foi, isso aí foi um pesadelo. Sim, foi um pesadelo, um pesadelo absurdo. Eu nunca tinha um pesadelo tão ruim na minha vida. Meu Deus, nossa, tadinha. Esse pesadelo foi horrível, Noylan. Vamos comer alguma coisa, então, pra ver se eu me distraio um pouco. E, ó, hoje eu vou dormir na tua casa, tá bom? Porque eu não quero dormir sozinha depois dessa. Tá bom, tá bom. Você pode ficar aqui, não se preocupa. Ufa, ainda mesmo. Eu acho que o hambúrguer resolve tudo. Não se preocupe, vamos fazer um hambúrguer gigante. Depois do hambúrguer eu acho que vai dar tudo certo. A gente vai poder ficar, tipo, suave e dormir bonitinho, né, Noylan? É, verdade. Então, beleza. Prepara o hambúrguer que eu vou esperar aqui, fechou? Fechou. Quer dizer, abriu a torneira. Tchau, tchau, tchau.